Boa noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar a mesa Personagens, Exceções e Espelhos. Vão se apresentar aqui Juliana Salles, Joane Nascimento, Felipe Leite e João Pimentel. Todos fazem trabalhos sobre minha orientação, a pós-graduação em Literatura e Cultura da UFBA. Nós integramos a linha de pesquisa Estudos de Teorias e Representações Literárias e Culturais. Eu vou iniciar explicando um pouco esse título. Acabamos de ter uma primeira mesa sobre narrativas de formação e ali destacamos a importância da leitura em nossa formação. Então, aí continuamos agora com a visão da personagem. O personagem de ficção, ele nos revela e ele revela também a nossa excepcionalidade. Nós nos identificamos com aquilo que confirma a nossa ideia, a nossa autoimagem, a ideia que temos de nós mesmos. Mas existem coisas que nos são reveladas através da leitura. Então, o personagem às vezes nos incomoda, mas diz muito sobre nós. Ele nos incomoda e nos atrai. Então, cada um dos nossos palestrantes vai falar sobre um personagem. Juliana Salles é a primeira. Ela é doutoranda do programa de pós em Literatura e Cultura e ela destaca uma personagem que está na Crônica da Casa Assassinada, que é um romance de Lúcio Cardoso, de 1959. O trabalho de Juliana tem como título Timóteo Menezes. É essa criatura que a encantou e ela vai falar sobre Timóteo Menezes, o caráter trans, a clausura e a morte. Chamo Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela audiência. Vou falar um pouquinho dessa personagem, que é tão emblemática na literatura brasileira, não é? O Timóteo Menezes. Vamos lá. Publicado em 1959, pelo escritor mineiro Lúcio Cardoso, Crônica da Casa Assassinada, conta a derrocada de uma família tradicional mineira a partir da chegada de Nina, uma mulher que, vinda da cidade, provocará paixões capazes de desestabilizar valores e evidenciar a sua inautenticidade. Na coluna Vida Literária de Fausto Cunha, mas precisamente em entrevista que recebeu o título Lúcio Cardoso, patético, meu livro como um punhal contra minas, o escritor esclareceu a sua posição. Abre aspas. Meu movimento de luta, aquilo que viso destruir e incendiar pela visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão, é Minas Gerais. Meu inimigo é Minas Gerais. O punhal que levanto, com aprovação ou não, de quem quer que seja, é contra Minas Gerais. Que me entendam bem. Contra a família mineira. Contra a literatura mineira. Contra o jesuitismo mineiro. Contra a religião mineira. Contra a concepção de vida mineira. Contra a fábula mineira. Contra o espírito bancário que assola Minas Gerais. Enfim, contra minas na sua carne e no seu espírito. Fecha aspas. Já em entrevista a Vladimir Ayala, em 1958, Lúcio Cardoso pronunciou-se sobre o título do seu mais famoso romance. Abre aspas. No título, casa está no sentido de família, de brasão. Assassinada quer dizer, atingida na sua pretensa dignidade, pelo pecado. Eis o ponto nevrálgico do drama. O pecado. A leitura do texto mostra-nos que as suas personagens são movidas por desejos arrecalcados e que cada uma carrega seus próprios pecados. Todas vão destruindo a casa, mas apenas algumas trazem consigo os punhais que ferem a casa, dando-lhe o golpe fatal. Nesse sentido, Lúcio Cardoso traz na crônica personagens emblemáticas como Nina, Ana Menezes, André e Timóteo Menezes, sendo esse último um ser afastado e silenciado pelo resto da família, por não estar em consonância com os modelos sociais fixados ao longo do passado patriarcal herdado do tempo da colônia. Dentre as inadequações sociais estão a sua inclinação para as artes, para a contemplação do belo e as suas manifestações homossexuais e de travestimento, já que vivia trajado com as roupas opulentas e adornado com as joias da mãe. Timóteo acreditava-se à encarnação de um antepassado igualmente afastado e silenciado do resto da família, Maria Siná, que era uma mulher de vestes e atitudes masculinizadas que envergonhava a família, sempre presa a convenções sociais. Por causa desses fatores, Timóteo é o irmão que vive em confinamento, interditado, dentro de um quarto minúsculo dos fundos da casa. Seus aposentos dentro da casa eram assim localizados. Abre aspas. Construída sobre o declive, a chácara, muito alta do lado da varanda, ia baixando até o quarto do senhor Timóteo, o último da escala, e que fazia meia parede com a cozinha, naturalmente a parte menos elevada da construção. Fecha aspas. Além de estar na última posição da hierarquia familiar, metaforizada pela posição dos seus aposentos na casa, Timóteo também não tem direito ao contato com outros membros da família, já que o irmão mais velho assim exige. Dessa forma, ele é silenciado, pois não tem direito à palavra. Por seu modo transgressor de ser, Timóteo é tratado como se portasse alguma doença infecto-contagiosa. Abre aspas. O médico não permite que ninguém entre nesse quarto. Atônido, André perguntara, por quê? E ele respondera, moléstia contagiosa. Durante anos e anos, fizeram-o evitar aquela porta como a de um autêntico leproso. Fecha aspas. Demetrio, o primogênito, que exerce o papel de patriarca, condenava a homossexualidade de Timóteo principalmente pelo pavor de ter o nome da família execrado perante a sociedade. Temia que Timóteo fosse um problema a tentar destruir o nome de Menezes pela vida dissoluta. Além disso, a empregada Beth afirmava que Timóteo sempre foi de temperamento esquisito, de hábitos fantásticos, o que obrigou a família a silenciar sobre ele como se silencia com uma doença reservada. Geisa Rodrigues Leite da Silva, em sua tese de doutoramento, traz uma abordagem de como o homossexual no Brasil era retratado no turbulento período dos anos 30, em que viveu o Rúcio Cardoso. É exatamente dessa forma que a personagem Timóteo é referenciada pelos narradores do romance. Abre aspas. Desde o início do século, já há registros de indivíduos que adotam uma identidade social via o comportamento, a aparência e as preferências sexuais que os vinculam ao universo homossexual. Mas é nos anos 20 e 30 que cresce o interesse oficial, em particular no campo médico e científico, pelos homossexuais no Brasil. O homossexualismo, se não era considerado crime, era tratado como patologia, vício ou doença que deveria ser analisado e reprimido. Em particular no período jetulista, em que as práticas totalitárias são mais incisivas e a adaptação dos corpos ao projeto de nação capitalista passa a ser um dos principais objetivos das estratégias políticas. O interesse por estes corpos fora da norma cresce consideravelmente. Timóteo nem sempre externou essa tendência. No início do romance, vemos que ele quis ser um legítimo Menezes. Tentou por algum tempo reprimir essa vontade de ser outra pessoa, a fim de encaixar-se nos padrões estabelecidos por Demétrio, mas não conseguiu domar a própria natureza. Houve um tempo, Houve um tempo em que achei que devia seguir o caminho de todo mundo. Era criminoso, era insensato seguir uma lei própria. A lei era um domínio comum a que não podíamos nos subtrair. Apertava-me em gravatas, exercitava-me em conversas banais, imaginava-me igual aos outros. Até o dia em que senti que não me era possível continuar. Por que seguir leis comuns se eu não era comum? Por que fingir-me igual aos outros se eu era totalmente diferente? Foi isso que eles, os Menezes, reduziram o meu gesto, Beth. Transformaram-me, transformaram-me na mania de um prisioneiro e estas roupas que deveriam construir o meu triunfo apenas adornam o sonho de um homem condenado. Mas um dia, está ouvindo, um dia eu me libertarei do mesmo que me retém e mostrarei a eles ao mundo que na verdade eu sou. Quando me apertava em gravatas, quando me vestia como outros homens, meu pensamento se achava cheio de vestidos suntuosos, de joias, de leques. Quando minha mãe morreu, ela era famosa em sua mocidade pelo exagero dos trajes. Meu primeiro ato foi apoderar-me do seu guarda-roupa. E não só de seu guarda-roupa, mas de suas joias também. Timóteo, que achava que nasceu com a alma em trajes de grande gala, ao não conseguir sufocar a mulher que estava dentro de si, desrespeitou as regras familiares e sociais por não suportar sua insatisfação e buscou seu próprio caminho, mesmo condenado a ser taxado como um animal e sofrer para sempre o interdito espacial. Nas palavras de Guy Bessazon, abre aspas, em favor do transexualismo, ressalta-se, em Timóteo, a lucidez desesperada, a busca da verdade, da sua verdade, numa família que se recompõe e morre, imobilizada nos rituais e na hipocrisia. Para Timóteo, a verdade seria assumir a identidade feminina. Fechados? A personagem estava sempre no mundo contrário ao restante da família e, enquanto os irmãos definhavam em matéria e espírito, ele tomava corpo, agigantava-se de forma desproporcional e bizarra, como descrito em uma das páginas do diário da governanta Bete, em que ela dizia, abre aspas, aquela vez, pude constatar a bizarrice dos costumes que constituíam as leis mais ou menos constantes do seu mundo. Ao me aproximar, verifiquei que o senhor Timóteo, gordo e suado, trajava um vestido de franjas e lantijolas que pertenceram à sua mãe. O corpete descia-lhe excessivamente justo na cintura e aqui e ali rebentava através da costura um pouco de carne aprisionada esgarçando a fazenda e tornando o prazer de vestir-se daquele modo uma autêntica espécie de suplício. Movia-se ele com lentidão, meneando todas as suas franjas e abanando-se vigorosamente como um daqueles leques de madeira e sândalo, o que o envolvia numa enjoativa onda de perfume. Não sei direito o que colocara sobre a cabeça, assemelhava-se mais a um turbante ou a um chapéu sem abas de onde saíam vigorosas mechas de cabelos alourados. Como era de seu costume também, trazia o rosto pintado. Fecha aspas. O cárcere imposto a Timóteo não o tolheu ou diminuiu, ao contrário, a personagem se agigantará literalmente durante a trama, ao mesmo tempo que apresenta uma franca decadência acompanhando o declínio da chácara e dos outros menezes. Mesmo que seja de forma diversa, Timóteo também é o retrato de algo que não mais se sustenta e se deteriora aos olhos vistos. Pouco tempo antes de sair do confinamento para cumprir uma promessa de dar o golpe fatal em sua própria família, era dessa forma que ele se apresentava. Abrientos. Já a Isundia alisava-lhe e amaciava-lhe os traços, deteriorando as saliências, criando golfos e cavando a franctuosidade de massa ou de rosa, o que o fazia aparecer como um esplendor de uma boneca enorme, mal trabalhada pelas mãos de um oleiro amolentado pela preguiça. Seu aspecto era tão estranho que me senti paralisada. Não era mais aquele que eu conhecera, mas o que poderia se chamar de um exagero daquele, o exagero do exagero, uma caricatura. Monstruosa, talvez, não havia nenhuma dúvida, mas extraordinariamente patética. Era um repotalho humano, decrépito e enxudioso, que mal conseguia se mover e que já atingir esse grau extremo em que as semelhanças animais se sobrepõem às humanas. Essa impressão de decadência era acrescida pela roupa que vestia, restos do que haviam sido composos vestidos, hoje trapos esgaçados, que se esforçava para cobrir não o corpo de uma senhora ainda nessa meia-idade capaz de ofuscar certos olhos juvenis, mas o de uma velha derrotada pelo desleixo e pela hidropesia. Fecha aspas. A descrição do narrador coaduna com o que Mário Carelli pontua sobre Timóteo. Abre aspas. A monstruosidade física e moral do personagem decadente adquire dimensões cósmicas através de metáforas aquáticas e espaciais. Fechados? Em consonância com a queda gradual das paredes da chácara, essas transformações reiteram a impossibilidade de manter de forma intacta uma família que já estava contaminada, manchada pela modernidade que avançava impiedosamente sobre a tradição. Em seu livro Maleta, Lúcio Cardoso já mostrava a impossibilidade de um mundo arcaico abrir espaço para a modernidade com seus princípios de racionalidade e suas marcas vindas do processo de industrialização. Na crônica, os sinais da modernidade chegam através de Maria Sinhar, Nina Menezes e mesmo de Timóteo que, em sua androginia, se une aos que contaminam o ambiente com traços de ambiguidade e de transformação. Percebe-se que o interdito feminino é uma das causas das transgressões e essas transgressões são responsáveis pela ruína da casa. Embora Nina Menezes seja considerada o anjo exterminador da família, o golpe final da casa não pode ser atribuído apenas a ela e suas transgressões. O processo da ruína foi uma lenta transformação que envolveu o isolamento de Maria Sinhar, o confinamento de Timóteo que é etimologicamente o que venera a Deus, o processo de descobrimento de Ana Menezes e a sua total aniquilação. Todos os recalques femininos ocorrem dentro da chácara, Ana Menezes escondida atrás das portas ou acuada, observando tudo por frestras, Timóteo trancafiado e condenado dentro de um minúsculo quarto, Maria Sinhar indesejada e enterrada dentro de um porão, ou Nina sem pouso certo dentro da casa limitando-se ao pavilhão e ao próprio quarto em seus momentos finais. A homossexualidade e a transexualidade de Timóteo causaram a sua interdição. Esse ser ambíguo era, para a família, o intolerável. Por muito tempo, isso não fragilizou, ao contrário, a família o temia e, por causa disso, ele sofria ameaças caso saísse do quarto ou ousasse dirigir a alguém a palavra. Timóteo era a personificação da afronta e afirmava que teria forças para aniquilar os Menezes. E essa aniquilação, apunhalada final, vem ocorrer no momento em que ele finalmente consegue sair da clausura e às vistas de todo o círculo social da cidade de Vila Velha, no velório de Nina Menezes, protagoniza uma das cenas mais espantosas do romance. Timóteo se libertou da clausura com a saída triunfal do seu micro-aposento. Mostrou para a sociedade quem ele era realmente, o ser que, por tanto tempo, tentaram esconder. Ao chegar travestido, maquiado, carregado por dois negros e ao esbofetear o cadáver de Nina Menezes, Timóteo atingiu a todos os presentes e principalmente se vingou da família, exterminando-a moralmente. Provavelmente, essa sequência de gestos foi demasiada para a sua sensibilidade. Assim, depois de sua performance destruidora, ele tombou, vítima de um mal súbito. A punhalada de Timóteo também foi a causa do seu extermínio. Bom, pessoal, em minha tese de doutoramento, como a professora Mirela adiantou, existe uma análise comparativa do romance Crônica da Casa Assassinada e Os Maias, de Essa de Queiroz, que tratam de quebras das tradições patriarcais e, dentre as comparações, estão as personagens. Meu objetivo na comunicação foi fazer um recorte dessa personagem tão emblemática que, representando a ambiguidade e trânsito, extermina o mundo de padrões fixos e imutáveis que a tradição patriarcal brasileira não cessa de artificialmente tentar ressuscitar. Muito obrigada. Obrigada, Juliana Salles. E eu já vou chamar Joane Nascimento para falar sobre outra personagem que age diante de nós como um espelho e também revelação da nossa exceção. Joane Nascimento vai falar sobre Macabea de A Hora da Estrela, o romance de Clarice Lispector publicado em 1977. O título do trabalho que Joane apresenta hoje é Uma Pequena Luz Macabea e a Vida Vagalume. Com a palavra, Joane Nascimento. Obrigada, Mirela. Boa noite a todas as pessoas que assistem. Aqui eu também já estendo o meu agradecimento. Eu gostaria de deixar aqui também registrado o agradecimento à FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, que fornece o financiamento que tem tornado a minha pesquisa de mestrado possível. No momento que a gente está de tanto sofrimento para a universidade pública, é sempre necessário marcar a importância dessas agências de fomento. Pois bem, como já é dito, o meu trabalho é com a personagem Macabea, da Clarice Lispector. E antes de começar as discussões, eu gostaria de dizer que é muito significativo para mim falar sobre isso hoje, porque nós estamos na Semana da Clarice, hoje, 8 de dezembro, é véspera do aniversário de morte da Clarice e também de aniversário de nascimento. A Clarice nasceu no dia 10 de dezembro e morreu no dia 9 de dezembro. Então, é a semana dela e isso aqui é uma homenagem e um agradecimento também a esse escritor que me é muito querido. Pois bem, vamos lá. Tudo no mundo começou com o sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. É com esse sim, indicativo de possibilidades, que Clarice Lispector inicia A Hora da Estrela, último romance publicado em vida pela escritora às vésperas de sua morte no ano de 1977. Narrado por Rodrigo S.M., personagem que é um escritor e foi criado por Lispector como autor dessa história, o romance tem por protagonista Macabea, uma jovem de 19 anos, órfã, alagoana, que se muda para o Rio de Janeiro e passa a viver, de acordo com palavras do seu autor, em uma cidade toda feita contra ela. Macabea é uma moça raquítica, de cheiro morriento, quase analfabeta, que teve a vida marcada pela pobreza e por privações. Quando chega ao Rio de Janeiro, passa a trabalhar como datilógrafa, mesmo tendo quase nenhuma destreza no exercício profissional. Por causa de sua origem, a personagem pode ser associada a uma figura recorrente na literatura brasileira, que é a figura do sertanejo. Especialmente nas décadas de 1930 e 1940, período em que Clarice Lispector começa a publicar suas obras, o processo de industrialização do Brasil evidenciou um sertão, quase sempre nordestino, que, à margem dos avanços dos grandes centros, amargavam a escassez até no mais básico da subsistência. As dificuldades de vida do sertanejo, bem como sua atitude diante de tais dificuldades, muitas vezes culminando com a migração, tornam-se, então, tema caro às nossas letras. mas apenas décadas depois da consolidação e recorrência do sertanejo na literatura é que Clarice Lispector apresenta essa personagem. Embora esse tema tenha aparecido muito na literatura, quando a Clarice começa a escrever, é só muito tempo depois que a Macabea aparece e em uma situação muito específica. Macabea já saiu do sertão, sendo, portanto, uma migrante. O que se apresenta no romance é o processo pós-migratório através do qual é possível fazer uma constatação. A dificuldade do sertanejo não acaba quando se chega à cidade grande, onde quase sempre passa a ocupar um novo espaço de margem, também atravessado por privações. Rodrigo S.M., autor fictício que se esforça para representar literariamente a vida da migrante nordestina, descreve-a como estando em descompasso com o mundo e marcada por uma suposta insignificância. Macabea é apresentada como sendo café frio, capim vagabundo, um cabelo na sopa, subproduto, um feto jogado na lata de lixo embrulhado em um jornal, resultado do cruzamento do quê com o quê, um acaso. São todas formas de Rodrigo S.M. se referir a Macabea. Rodrigo S.M. destaca ainda que ela não tinha jeito para se arrumar e nem para conversar, uma vez que apenas repetia o que ouvia na rádio relógio, a rádio que dava hora certa e cultura. Também tinha ovários murchos, incapazes de dar cria, o que faz seu narrador salientar a ser a moça o seu próprio fim. Para quem escreve, Rodrigo, Macabea vivia à toa, um viver ralo, desimportante, o que deixava a certeza de que a sua esvoaçada magreza não faria falta no mundo. Chama a atenção, no entanto, que apesar de atestar a falta de importância da jovem, Rodrigo S.M. coloca-se como tendo a necessidade de levá-la ao plano da escrita. Logo no início do romance, o narrador destaca a urgência de sua história e confessa que a sua ânsia de trazer Macabea para o ficcional constitui um estado de agonia. Ele diz, e aqui eu cito, preciso falar dessa nordestina se não sufoco. Fim da citação. Ora, sendo a personagem insignificante, como sugere seu autor, o que justifica tão grande necessidade de representá-la? Por que tanto empenho em tornar pública uma miséria que já fora exposta por tantos escritores? Talvez, em sua vida comum, Macabea traga poderes cuja apresentação era incomum antes do livro escrito por Clarice Lispector. Essa é a hipótese. O caminho que indica essa possibilidade de leitura parece já estar anunciado na dedicatória do romance, quando Clarice Lispector dedica tanto a história que segue quanto a si própria aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Aqui, em seu próprio nome, porque a dedicatória não é escrita em nome de Rodrigues Siene, mas em nome de Clarice, então em seu próprio nome a escritora lembra aquilo que é pequeno às raças mínimas, teimosas, fantasiosas e esquecidas. Além disso, escrevendo como Rodrigo Siene, Clarice Lispector deixa escapar uma entrada fértil para a compreensão de suas palavras. Lemos, cito, os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro o que me impressiona. Fim da citação. Prestar atenção no sussurro que há entre os fatos sonoros, pode ser entendido como notar aquilo que quase passa despercebido, o caráter interessante do desinteressante, aura luminosa do pequeno, já destacado por Clarice Lispector na dedicatória. Em Maccabé, nada parece ser grandioso, desde o porte físico, de quem pouca sombra faz no chão, até as palavras poucas e breves que raramente usava. aproximar-se dessa personagem, portanto, pede que atentemos ao que é pequeno. Para isso, unimos nosso pensamento ao do filósofo francês Jorge Didi de Uberman quando retoma a metáfora dos vagalumes feita pelo também filósofo e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini. No ano de 1941, em plena Itália fascista, Pasolini escreve carta a um amigo na qual observa a existência de pequenos insetos fosforescentes, os vagalumes, que conseguiam emitir as suas pequenas e frágeis luzes, desafiando a um só tempo tanto a escuridão quanto as grandes luzes da modernidade que se instaurava. Pasolini, então, associa as luzes dos vagalumes à vida resistente de jovens italianos que, apesar dos horrores de uma Itália em guerra, eram capazes de dançar, amar e produzirem alegrias. Os jovens italianos que encontraram em meio ao horror formas de escape que lhes permitem vitalidade podem ser, portanto, chamados de vagalumes. O que Pasolini observa nessa primeira referência aos vagalumes é que existe o escape. Nem mesmo a guerra havia tirado a alegria daqueles jovens, então há um escape. Com o passar do tempo, no entanto, o otimismo pasoliniano dá lugar a uma abjuração. Décadas depois, o filósofo volta a falar sobre os vagalumes, mas agora para testar o seu desaparecimento. Em 1975, quando a guerra já havia acabado e o fascismo, enquanto regime político, não ocupava mais o poder, Pasolini publica no jornal Correira e della Sera o artigo intitulado O vazio do poder na Itália, que ficou conhecido como o artigo dos vagalumes. Nele, o filósofo afirma que há um novo tipo de fascismo que se manifesta microfisicamente, capturando e homogeneizando a sociedade. Os vagalumes que sobreviveram ao fascismo de Mussolini não foram capazes de sobreviver a esse novo fascismo instaurado especificamente com a sociedade de consumo. Por conta disso, anuncia Pasolini, a resistência não é mais possível. Os vagalumes desapareceram. Ao retomar o pensamento pasoliniano, Didi Huberman reconhece que sim, existem forças que atuam no sentido de capturas. Isso não significa, no entanto, que os vagalumes desapareceram. De acordo com o filósofo, e aqui eu cito, eles desapareceram apenas na medida em que o espectador renuncia a segui-los. Eles desapareceram de sua vista porque o espectador fica no seu lugar que não é mais o melhor lugar para vê-los. Fim da citação. Esse melhor lugar de observação que Didi Huberman sugere pode ser entendido como o que propomos para pensar Macabea, ou seja, o lugar do pequeno. Vagalumes são mínimos. Um olho não acostumado a reparar no mínimo pode facilmente não notar suas pequenas luzes. Macabea, portanto, pode ser entendida como vagalume. Assim como jovens que conseguiam, apesar da guerra, desfrutarem uma alegria, Macabea também alguém que resiste. O fato, já citado aqui, de ter migrado quando o narrador sugere que ela deveria ter ficado no sertão de Alagoas e de ter uma profissão, mesmo que não tenha recebido condições para tal, já são expressões dessa resistência. Mas é prestando a atenção no ínfimo que encontramos ainda mais. Ela acordava mais cedo aos domingos só para dar a si mesma um tempo sem fazer nada. Como uma nordestina muito pobre, ela trabalhava muito, então ela se dava a esse momento de ficar um tempo sem fazer nada. Ela mesma se dava. Ia ao cinema e comprava uma rosa uma vez por mês. Às vezes, interrompi o trabalho, ia até o banheiro, olhar-se no espelho a fim de, como expresso na narrativa, alcançar um estado particular de graça. E tinha ainda uma importante alegria, pintar as unhas de vermelho escarlate, o que lhe produzia vida. Quando quis descansar, mentiu para o chefe, disse que ia arrancar um dente e dessa forma conseguiu uma folga. O que fez enquanto estava sozinha no quarto de pensão que dividia com outras quatro mulheres é assim descrito. Cito o romance. Então dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinha se tornava livre. usufruia de tudo, da arduamente conseguida solidão, do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as marias. Arrumou, como pedido de favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e, ainda como favor, pediu-lhe água fervendo. Tomou tudo se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesmo. Fim da citação. A mentira contada para conseguir o que de outra forma não teria, a dança, o rodopio, o lambuzar-se de café, a sensação de liberdade, o prazer. Tudo isso, até então negado à Macabé, foi produzido por ela própria para si. Nesses pequenos instantes, a personagem consegue resistir ou mesmo trair uma estrutura social que a relegou ao sofrimento. A ação de produzir suas próprias pequenas alegrias é repetida quando Olímpico, namorado de Macabé, decide ficar com Glória, sua colega de trabalho que chega a ser o mais próximo que a jovem teria de uma amiga. Quando sabe da traição, Macabé oferece para si mesma uma festa. Lemos. Já que ninguém lhe dava festa, muito menos noivado, daria uma festa para si mesma. A festa consistiu em comprar sem necessidade um batom novo, não cor de rosa como o que usava, mas vermelho vivente. No banheiro da firma pintou a boca toda e até fora dos contornos para que os seus lábios finos tivessem aquela coisa esquisita dos lábios de Marilyn Monroe. Fim da citação. Ao invés de entregar-se à tristeza de um fim de relacionamento, Macabé compra sem necessidade o que em suas condições de tão pouco dinheiro representa muito. A escolha do item, um batom vermelho, também pode ser lida como uma produção de alegria. A cor vermelha, aliás, anteriormente destacada como a cor do esmalte da personagem, aproxima Macabé daquilo que é vivo, relembrando que essa personagem é a representação de uma vida possível nu apesar de tudo. Com essas pequenas, mas tão significativas ações, Macabé afirma a sua existência. Não era apenas uma moça raquítica que não se encaixava no Rio de Janeiro e que da vida só conhecer a miséria, como sugere o narrador, mas também alguém que, vez em quando, encontrava alegria. E se não vemos ao longo da narrativa Macabé relatando algum nível de tristeza, veremos a moça afirmando ser feliz. Ela diz, cito, mas é só na cara que eu sou triste porque por dentro eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Fim da citação. Tudo o que poderia conferir-lhe sofrimento não desapareceu, é bem verdade. Entretanto, quando a única coisa que podia era ser triste, Macabé foi feliz. Mais de 40 anos depois da publicação do romance, olhar para Macabé e percebê-la como expressão de resistência é também um estímulo para o nosso tempo. O que Pasolini identificou como microfascismo opera nos dias atuais, o que significa que continuamos sendo alvos das mais diversas capturas. No entanto, nenhum tipo de controle é total. Não estamos e nem nunca estaremos completamente vencidos. Como lembra Didi Huberman, cito, há sem dúvida motivos para ser pessimista. Contudo, é tão mais necessário abrir os olhos na noite, se deslocar sem descanso, voltar a procurar os vagalumes. Fim da citação. Sim, voltar a procurar os vagalumes, eles luzes, resistindo a partir de pequenas ações. O sim que abre a narrativa retorna para marcar seu término, é a última palavra do romance, sim. Dizer sim, no entanto, não é sinal de fechamento, mas de abertura. As aberturas são maneiras de dizer sim e, com isso, opor-se ao que ameaça o pleno usufruto da vida. É dessa forma, através desse pequeno vocábulo, como quem rejeita aquilo que encerra, que Clarice Lispector despede-se de seu público. Despede-se mesmo, porque é publicado em outubro e ela morre em dezembro. A história dessa alegria improvável volta ao seu começo, lembrando-nos que é sempre possível resistir e, assim como Macabé, cito Didi Uberman, nos tornar vagalumes, formar novamente uma comunidade do desejo, uma comunidade de lampejos emitidos, de danças, apesar de tudo, de pensamentos a transmitir. Dizer sim na noite atravessada de lampejos e não se contentar em descrever o não da luz que nos ofusca. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Joane, rigorosa no tempo. Então, nós já vimos um personagem que nos revela como exceção e como espelho, a personagem de Timóteo nos revela com sua ambiguidade, seu caráter mercurial, sempre de passagem trans. e agora vimos a vitalidade, a afirmação da vida como forma de resistência em Macabea. O terceiro espelho revelador e revelador da nossa exceção vem aí com a fala de Filipe Leite. ele vai falar sobre Matamoros, que é uma personagem de Ilda Rist, Tu não te moves de ti. É a narrativa que abriga Matamoros, publicada em 1980. Filipe é mestrando, como Joane também é mestranda, e o trabalho de Filipe O Fôlego de um Rumo Desejo e Fantasia em Ilda Rist. Por favor, Filipe, a palavra é sua. Boa noite, gente, vocês me escutam bem? Então, eu sou Filipe Leite, para mim é uma grande alegria poder participar dessa mesa, eu agradeço especialmente a professora Mirella pelo convite, um convite extremamente generoso, e agradeço também a todos e todas que nos assistem nesse momento. eu preparei um texto que se chama O Fôlego de um Rumo e eu darei início agora à sua leitura. Ele diz assim, integrando o estudo mais amplo que desenvolvo no PPG Liticute a respeito da aproximação entre poética e erótica articulada no interior da prosa de ficção da escritora brasileira da Rios e da Rios a reflexão que se segue está centrada na construção da personagem Maria Matamoros cujo nome dá título a segunda narrativa do volume Tu não te moves de ti um livro de 1980 o texto em foco apresenta o mesmo núcleo da peça O Visitante que foi escrita em 1968 e se desdobra em torno de um conflito familiar No espaço desta apresentação a minha fala compreenderá a personagem da narrativa e não avançará em direção às figuras que compõem o drama Em relação ao conjunto no qual foi publicado que além do relato de Maria contém outras duas narrativas destacarei as ressonâncias do movimento realizado por Tadeu personagem do primeiro texto dentro do mundo de paixões em que vivem Matamoros e sua mãe Rayaga De início ressalto que o título do meu trabalho evoca um verso usado como epígrafe do texto Matamoros da Fantasia e foi extraído de um poema de Lupe Cotrim A perspectiva configurada no poema situa na paixão o núcleo ativador dos impulsos axiais da criação e no verso se diz assim Eu cito Paixão Só dela cresce o fôlego de um rumo Fecha o verso É nesse sentido que a minha leitura ressaltará os modos pelos quais a produção literária de Hilda confunde impulso desejante impulso criativo afirmando no seio da vida a potência ativa de Eros Publicado em 1980 a coletânea referida comporta três textos a saber Tadeu da Razão Matamoros da Fantasia e Axel Wold da Proporção Em oposição ao progressivo desencantamento do mundo os textos parecem discutir o encanto dos afetos e a relação que estes mantém com a escrita Uma reflexão sobre os processos criativos é enfatizada no relato de Maria mulher que numa tarde rara e uma espécie de revelação se vê diante do corpo amado de meu no início do texto através de um vertiginoso fluxo de consciência que é o principal recurso discursivo empregado por Hilda nos seus textos em proda de ficção quem observa isso muito bem é o Cipécora a personagem nos é apresentada da seguinte forma e eu cito Cheguei aqui nos outubros de um ano que não sei não estava velha nem estou talvez jamais ficarei porque faz-se há muito tempo nos adentros importante saber e sentimento Fecha a citação A origem precisa de Maria se associa ao mistério da criação poética e como é sugerido pelo subtítulo da narrativa esse enigma sublinha o papel da imaginação excessiva conduzida pelo impulso de vida Que fique claro Maria Matamoros a criatura de quem falo nasce da fantasia de Tadeu um homem infeliz com os rumos da própria vida Ora desde o Escritor e a Fantasia que é uma conferência de Freud sobre a criação literária de 1908 sabemos que as forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos e que toda fantasia é a realização de um desejo uma correção da realidade insatisfatória vinculada às brincadeiras infantis a fantasia é vista por Freud como fonte da qual o poeta retira o seu material resumida em termos muito gerais a hipótese freudiana defende que ao crescer e deixar de brincar a criança tornada adulta renuncia ao gozo promovido pela brincadeira e em busca de satisfação para o desejo que foi reprimido passa então a fantasiar deste impulso se estende a criação artística que fundamentada na fantasia pode ser focalizada enquanto imaginação desregrada e desenfreada ou ainda sonho diurno produção de imagens abundantes central na narrativa de Maria Matamoros a visão de Hilda Hilsch a respeito da fantasia se aproxima do enfoque freudiano desse modo podemos dizer que a existência de Maria configurada no texto é criação de um sujeito que quer se deslocar de sua própria realidade e assim através da fantasia da forma pulsante e muito ilícita eu estou citando porque poderes assim só os tem Deus ao que sempre viveu no informe no desejo fecha a citação este poeta sonhador que tenta se desvencilhar do peso dos dias é Tadeu personagem que na primeira narrativa de Tu Não Te Moves de Ti emerge na figura de empresário infeliz que deseja incansavelmente se lançar ao encontro do inominável distanciando-se da realidade onde se é homensério Tadeu olhar nunca para o céu Simeona mulher rejeitada pelos que habitam a aldeia de Maria revela o destino de Tadeu que não pôde ser coroado nas palavras da bruxa o homem deveria ter sido um cantador mas a sua cabeça que se ocuparia da poesia foi pressionada pela força do contexto capitalista que o abriga e não pôde dar terreno à criação não é sem espanto que Tadeu parte para a casa dos velhos também chamada a casa dos mortos em busca de solução para suas inquietações mais ardentes neste lugar em que vivem heredéres umado alado alma paixão extensa e convicta Tadeu conhece a história de Maria Matamoros Matamoros falecida que apunhalou-se enterrou no meio das pernas aquela faca ao ouvir o relato desse acontecimento se opera uma modulação na personagem como se a poesia se fizesse em seu sangue a alma solar do homem passa a rejeitar a sua condição de empresário e num jogo de desejo o poeta em Tadeu amanhece a esse respeito há no texto uma bonita passagem que diz assim diálogo fervilhante o que eu ouvia o morejo castro e de repente passão na artéria as rolas de luto o sangue de alguém se refazendo em dimensão alheia Matamoros se recompondo na visão de outro de mim Tadeu fecha a citação sendo assim a relação que Hilda propõe entre as duas narrativas situa em Tadeu a função de poeta que cristaliza na dimensão privada da própria fantasia a existência de uma mulher ao ouvir o relato sobre uma morte enigmática Tadeu corporifica tais sonidos dá concretude em movimento para Maria e além disso se lança na direção do mundo criado tornando-se Tadeus aquele que carrega o nome da divindade e por isso está fatalmente condenado a criar e a construir produto da fantasia de Tadeu a história de Maria focaliza a trajetória de uma paixão dentre outras vozes destaca-se a de Matamoros mulher que ignorando a sua origem longínqua vive em uma aldeia com Rayaga sua velha mãe desde muito nova Maria sofria de um tocar pegajoso trazendo fortes apelos sensuais descrevendo a sua infância a personagem relembra que e eu cito toquei os meninos da aldeia me tocavam deitava-me nos ramos e era afagada por meninos tantos o suor que era o dele se entranhava no meu acariciávamo-nos junto às vacas eu exprimia os ubres deleitávamo-nos em suor e leite fecha a citação a lembrança anuncia o discurso sobre o prazer discurso que afinal percorrerá toda a narrativa descortinando dimensão trágica e dolorosa a busca por prazer se encontra na base dos impulsos de Maria esta mulher que sempre tocou em tudo como quem vai dissecar uma fundura e se fez vermelho ouro palidez e sangue dos meninos da aldeia quando já adulta foi tomada por um sentir nunca sentido em uma tarde esquisita muito rara à beira de um rio Maria conhece o homem que lhe deu luz à vida mas também lhe deu sangue e sanguintou a raiaga através de uma espécie de revelação ele se instala na tarde rara de Maria e toma com a naturalidade dos atos que estão destinados a acontecer a esse respeito é necessário ressaltar que esse homem que encarna a perfeição e recebe de Maria o nome de meu exibe artes de adivinho e consciência profunda da vida das demais personagens mesmo sem conhecê-las a narrativa apenas em seu desfecho revela a real natureza de meu não é homem de carne que eu estou citando também agora é pensamento corpo sonhado por um homem de outras terras homem que deseja formosura de alma porque tem vida de penumbra e tediosa fecha a citação trata-se de Tadeu da narrativa anterior que descontente com sua própria existência a fantasia uma outra a de meu cujo nome verdadeiro é sílaba martelada e depois nome de Deus Tadeus a vista disso compreende-se a afirmação de Maria quando ela diz que o homem deu luz e sangue a sua vida e a de sua mãe Rayaga ela evidencia o seu papel de criador sendo Tadeus e estando por isso próximo da divindade meu é o sonhado de um outro que não suporta mais a vaziez de sua vida encarnando a dimensão poética e perfeita esse homem está fadado a ser adorado por todas e por isso instala entre os imperfeitos inevitáveis conflitos como se vê no trecho que diz assim e eu cito adorança Maria onde adorá-lo em pecado onde sonhá-lo tanto que os lençóis ficarão tingidos dessa gosma de nós nas manhãs teus olhos hão de ver muitos lençóis lavados porque terão medo do sentir da mancha no corpo dos maridos sonhado muitas noites há de ser e quanto mais sonhado matamoros teu anjo tá a Deus mais vivo fecha a citação para Maria o nome que ela deu ao homem poderia sim estar na boca de toda a gente mas só na dela o gosto daquela boca no entanto como amado ideal ele integra os sonhos de todos os seres ainda que assuma formas diversas eis a gênese da tragédia familiar com a chegada de meu Hayaga mãe de Maria se torna outra o que se verifica na passagem que diz assim mudada minha mãe a garganta descolhida as palavras o cabelo tinha lustros de olhos esquisitos banhava-se com folhas com pétalas secas grãos amassados resultavam num redondo de pasta esfregava no corpo essas matérias eu dizia Hayaga minha mãe não é que te tornaste bela? fecha a citação a mudança desperta ciúme em Maria quando Hayaga revela estar grávida as suspeitas ganham fôlego e Maria então confunda os dois a narrativa não parece dar conclusão a questão levantada mas nos conduz a possibilidade de que o filho que Hayaga carrega é também fruto da fantasia de Tadeu como tudo que ganha vida naquele mundo de encanto em um tenso diálogo que mantém com Maria Hayaga defende-se da hipótese de traição e diz nunca toquei o homem e se estou cheia não foi homem de carne foi desejo abrado do divino juro-te que não toquei e grito como se o próprio encantar o te gritasse estufa-se no milagre minha velha barriga estufam-se os peitos de leite estou cheia mas limpa homem nenhum a não ser aquele que te colocou em mim fecha a citação o fragmento remete ao nascimento de Cristo e sugere proximidade entre o poeta que constrói a realidade de Maria e Deus Hayaga que durante muitos anos esteve sozinha à espera de companhia e desejou tanto que lhe fosse dado um filho à imagem do divino como o meu recebe do próprio a matéria densa da criação desse modo o texto salienta a relação entre os impulsos desejantes e criativos como se vê através da fantasia de onde provém a escrita criativa Tadeu pode habitar outros mundos construídos por ele mesmo e no processo busca corrigir a sua realidade insatisfatória por isso ele transforma Maria Matamoros falecida aquela sobre quem ouve falar dentro da casa dos velhos na amante ideal insaciável em sua sede de funduras que aliás sugere gestos da personagem em direção à espessura da matéria isto é tentativa de se colar à realidade Tadeu constrói-se enquanto Tadeus e se lança em direção ao mundo por ele inventado efetivamente o seu desejo de se recriar e no processo talvez atravessasse possibilidades da linguagem e nela enfim mover-se de si a perspectiva de Hilda parece todavia indicar que a potência criativa traz também destruição assim a mesma fantasia que contempla a perfeição acolhe ressonâncias de forças tanáticas e se abre ao avanço da discórdia e da morte embora divina a dimensão humana não se move para um espaço externo a si mesma exposta no título do volume a impossibilidade de movimento ou de fuga da roda da existência através da poesia se concretiza e o da Hilsch nos lembra assim que ainda que se mova o trem tu não te moves de ti isto é que a variação da paisagem não pressupõe ou propõe como quer sua erótica literária modulação interna a fantasia de Tadeu a existência ao lado de Maria e a própria existência de Maria não articulam a plenitude buscada pelo sujeito ao fim e ao cabo a narrativa reforça que o florescer da dimensão poética não chega a gerar repouso em relação ao movimento imperioso da existência e é isso que eu queria apresentar muito obrigado muito obrigada a você belíssimo texto não posso deixar de falar nós vimos nos vimos agora espelhados nessa criatura que incorpora a paixão vinda de um criador mas incorpora também o nosso limite portanto é uma personagem que espelha e oferece aquilo que não se deixa totalmente representar nem espelhar Maria Mata Mouros João Pimentel é graduando ainda ele ainda não está na pós-graduação fez o PBIQ em 2020 eu espero que faça em 2022 novamente e ele vem estudando o escritor baiano Marcos Vinícius Rodrigues particularmente os contos de Café Molotov e a personagem escolhida é Absoluta Taylor Suas Fantasias e os Outros Absoluta Taylor Suas Fantasias e os Outros é o título do texto que será apresentado o Café Molotov é um livro que Marcos Vinícius Rodrigues publicou em 2018 escritor baiano premiado mas não muito estudado em meio acadêmico então nós que começamos com aquele personagem tão reprimido e confinado que é o Timóteo lá na crônica da casa assassinada vamos agora para o Drag Queen que é Absoluta Taylor e que nos espelha também e nos revela em Café Molotov com a palavra João Pimentel Boa noite a todos que estão assistindo essa apresentação eu sou João Pimentel eu queria primeiramente agradecer ao CNPq ao PIBIC a professora Mirela Márcia que pôde me ajudar e me impulsionar durante toda essa pesquisa e ao desenvolvimento desse projeto agora eu vou dar início à leitura do texto Marcos Vinícius Rodrigues nasceu em Léus e mora em Salvador membro da Academia de Letras da Bahia o escritor produz contos poemas romances e ensaios seu tema mais recorrente é o amor com ênfase nas relações homoeróticas editado em 2018 o livro Café Molotov é importante no desenvolvimento da obra do artista baiano trata-se de um conjunto de contos que tem em comum a abordagem do poder erótico visto como força que se instala trazendo risco e arrastando as sombras da violência e da morte afinal entregar-se eroticamente é sair dos limites individuais e arriscar-se a não ser situados dentro desse quadro mais geral em que residem eros e suas ameaças os sexos privilegiam o homoerotismo com suas especificidades abre aspas desejar alguém do mesmo sexo é perigoso o leitor é advertido na hora em que lê a orelha do livro cercada por intolerâncias externas e muitas vezes internalizadas as relações homoeróticas são punidas com violência e danação sem que deixem de acenar com as alegrias da vitória com a visão da terra prometida onde alguém se afirma através da delícia de ser quem é etapa de um projeto que pretende levar para a linguagem crítica questões sobre o homoerotismo presentes na ficção contida em Café Malotov essa reflexão fica centrada em Absoluta Tila personagem que surge em duas narrativas do livro uma de suas aparições dá-se no conto a tarde de um fauna cuja trama gira em torno de Davi um garoto que nutre um desejo intenso a seu vizinho a quem chama de fauna Absoluta faz uma segunda aparição em Diabo Louro dessa vez a personagem é apenas lembrada pelos personagens da trama não aparecendo diretamente no conto esse segundo texto apresenta um grupo de amigos que em meio a suas alterapolitanas rumam em busca de diversão Absoluta Tila em A Tarde de um Fauna a primeira aparição de Absoluta Tila insere numa trama que focaliza o processo de formação do menino Davi sua descoberta do sexo da fantasia e da transgressão nesse processo em que a fantasia e o desejo funcionam como forças que socorrem o ser adigido pelos horrores da existência Absoluta Tila cumpre papel crucial surpreso com a atração que sente por um vizinho que associa a gravura do Fauna estampada em seu livro escolar o menino defronta-se com a potência da própria fantasia e descobre em si e também fora de si um mundo novo nesse processo tem um único contato com o Fauna e trava o conhecimento com outro vizinho um artista performático no desfecho do conto o menino enfrenta uma tragédia mas as forças da fantasia e do corpo impedirão a sua queda Marcos Vinícius Rodrigues constrói o seu elogio à imaginação a partir da mitologia afinal o primeiro apoio da criança vem da imagem de um Fauna a partir dessa base esboça-se para o menino um mundo avesso ao cotidiano composto pela família e pelo senso comum quando a imagem do vizinho embaraça-se da gravura mito e realidade confundem-se contudo no texto de Rodrigues a dimensão de realidade capaz de absorver a força vindo do mito e com ela funcionar-se não é composta apenas pelo Fauna mas também por outro habitante do prédio absoluta pelo trata-se de um morador mal visto tornado extraordinário aos olhos da criança a partir da recusa que lhe dirigiam as pessoas ordinárias abre aspas o porteiro ria dele pelas costas e a mãe lhe disse um dia para não falar com ele não era ator de televisão logo David descobre que essa personagem recusada é ator de uma personagem única abre aspas absoluta pelo de fato o homem que a vestir com roupas atraentes toma o nome de Abissaluta Taylor costura fantasias e assim libera sonhos esse outro vizinho de Davi será o seu coadjuvante durante a aventura decisiva para o processo de sua formação isto é durante a jornada que o garoto realiza em direção ao conhecimento do seu corpo e da sua fantasia à medida que Abissaluta Taylor tece-lhe uma capa azul cheia de estrelas o menino prepara-se para dar salto desde a infância até a idade adulta e vai descobrindo aos poucos que tendo teatralidade em seus gestos por exemplo quando se despia e abre aspas depois de atirando peça por peça conforme a música avançava fecha aspas o fauno divide com a Missaluta Taylor um lugar especial no palco da vida abre aspas um quarto fechado onde os dois supostamente ensinam algo que os olhos de Davi não alcançam mas que seu desejo de certo modo adivinha essa adivinhação faz sentir no final que nada no mundo poderia machucá-lo certamente mesmo quando se percebe conduzido pela tia para longe do prédio onde o pai morrera e onde a mãe tinha sido levada pelos soldados Davi acha socorro na ideia de que nada poderá machucá-lo como se pode constatar o mundo familiar de Davi será atravessado pela tragédia a mãe presa o pai morto imprecedível ultrapassar essa dimensão trágica pela força da imaginação Davi e o Fauno nunca chegam a consumar o ato sexual mas Davi e o Absoluta se encontram de modo que o menino conhece o apartamento do artista cujo ambiente parece ser um eco da sua arte começa a citação a sala estava abarrotada de vestidos em cabelos em cima do sofá uma máquina de costura posta ao canto em todo lugar na mesa junto com pratos e xícaras usados estavam tesouras linhas fitas retalhos de tecido e um pote de botões coloridos Davi entrou desconfiado Davi pergunta se o vizinho é um ator fecha a citação Davi pergunta se o vizinho é um ator e Pedro responde abre aspas é, talvez eu seja um ator mas de um personagem só fecha aspas em seguida Absoluta decide terceira então uma capa costurando e dando vida às suas fantasias que se prolongam quando o garoto contempla de longe as relações eróticas entre o Fauno e a Absoluta escondido Davi imagina aquilo que seus olhos não podem ver conforme afirma Otávio Paz a imaginação é o agente que move o ator erótico Davi continua a visita à Absoluta considerando que a primeira dessas visitas foi a tarde mais feliz da sua vida uma tarde transcorrida entre os risos todavia ao perceber que a Absoluta relaciona-se com o Fauno o garoto sente raiva e curiosidade dessa maneira a Absoluta coexiste na vida de Davi juntamente com o Fauno os dois juntos ensinam ambivalência sentimentos ambivalentes Fauno é máscuro e viril com um corpo musculoso Absoluta é um artista que se veste de mulher e performa nas baladas Absoluta portanto faz de si uma drag queen a sua performance de gênero não é algo que fizesse parte do mundo de Davi e nem integrava o modelo de masculinidade que conhecia Telo era um homem feminino que embora existindo em contraposição ao Fauno a ele ficava unido através do fato erótico assim o Fauno e Absoluta Telo age na descoberta que Davi faz em relação ao seu desejo e ao seu próprio corpo no entanto é com o artista performático que Davi obtém sua capa aquela que lhe possibilita o salto na difícil passagem da inocência à experiência abre aspas a mãe não ia gostar que ele tivesse conversado com o tal ator do décimo quarto o pai então fecha aspas Absoluta Telo parece mal vista justamente por ser alguém que representa a ambivalência e abala os padrões fixos embora tenha plena consciência das consequências de ser visto com alguém como absoluta Davi não parece entender completamente os motivos do sentimento de repulsa que lhe dedicam outros vizinhos do prédio muitos leitores críticos do famoso poema que Mallarmé publicou em 1876 a tarde de um fauno afirmam que o poeta francês teria encontrado inspiração num poema em que Boucher reporta-se ao vídeo considerado por Paulo Valery o maior poema da literatura francesa o texto de Mallarmé levou o músico Debus a compor seu prelúdio para a tarde de um fauno e o coreógrafo Nijinsky a criar em 1912 o balé à tarde de um fauno continuando essa trajetória de criatores fascinados pela figura mitológica do fauno e mais recentemente pelo poema de Mallarmé Marcos Inísio Rodrigues inseriam em Eros Resolutos 2010 um conto cujo título evoca o poema do escritor francês em 2018 o texto passou a integrar o livro Café Malotope compostos por textos retirados de publicações anteriores e de alguns inéditos como pode ser constatado em relação aos temas do amor e da imaginação um enredo mítico fornece a matriz altamente expressiva Absoluta Telo em Diabo Loiro o protagonista de Diabo Loiro manifesta intensa atração pela figura masculina cuja alcunha dá título ao conto embora seus amigos informem que Diabo Loiro cometeu diversos crimes o rapaz mantém o seu desejo aceso chegando enfim a concretizá-lo em um dado momento uma das personagens Julinho exprime o desejo de assistir a um show de transformistas sendo uma delas Absoluta Telo aqui Rodrigues parece acentuar a diferença entre transformistas e drag queens outra personagem Diego afirma que o nome artístico de Absoluta é grande como abre aspas todo nome de transformista fecha aspas para Venkato seguindo aqueles que concordam que o transformismo é parte da arte drag abre aspas a drag transformista seria aquela que faz a imitação de alguma atriz ou cantora e faz o clone de alguém aproximando-se visualmente de uma mulher no entanto os limites que distinguem uma drag queen de transformistas são sutis e não há um consenso ao descrever uma drag queen que se apresenta juntamente com a Absoluta Diego ressalta o caráter exagerado da drag ainda que a identifique como uma drag cômica começa a citação Leda é uma drag cômica ela diz que os homens ficam com ela e de manhã quando descobrem que é um homem ela diz Leda engano é a piada de abertura termina a citação em Diabo Loiro o autor focaliza a expressão artística de Absoluta através de terceiros daqueles que assistem seus shows como reflexo de personagens ignorantes como o protagonista que confunde transformistas com travestis a arte e a composição da personagem Absoluta vai sendo delineada aos poucos abre aspas ela diz que Elizabeth Telo é Absoluta as outras mesmas que vieram antes são apenas fones a descrição do casal Julinho e Diego mais íntimos à Absoluta fornece maiores detalhes quanto a figura que já surgiu com mais nitidez em A Tarde de um Fauna como vimos apenas o Fauna e Davi estabelecem contato com a Absoluta os outros vizinhos a rejeitam sem chegar a conhecer Telo nesse contexto Fauna não é alguém exposto às mesmas condições que Telo ainda que façam parte da mesma comunidade Rodrigues aqui reconhece a diferença que corpos como o de Fauna e o de Absoluta representam na sociedade e quais espaços eles podem ou não ocupar em Diabo Louro Telo é alguém cuja arte é merecedora de atenção e também de celebração levando em conta que as personagens que ilustram a narrativa pertencem à comunidade LGBTQI são marcações neste caso simbólicas que regulam a gama de aceitações e de recusas transformir-se em artista performática a Absoluta Telo tem sua arte limitada a uma pequena comunidade que também será aquela que não rejeitará o seu ser Rodrigues parece fazer um contraponto entre dois mundos alvo de preconceito no prédio onde mora a Absoluta Telo é elogiada e objeto de inatecimento daqueles que compõem a comunidade representada em Diabo Louro o leitor é conduzido a esses dois mundos diante dele a visão de Absoluta transforma-se e é tornada mais complexa pelo fato de estar presente em duas narrativas Absoluta é uma personagem que desafia expectativas nos textos Telo desafia os horizontes de outras personagens mesmo aquelas que são gays existindo pela óptica de outras ela não se fica não se fixa nem se adequa a normas e padrões parece ser um ser de passagem e habitante de diversos mundos Absoluta cristaliza-se na vida daqueles ao seu redor sejam os que a observam e ficam em sua companhia no passar da tarde ou nas bocas do que a vem performar e a apresentam a outras pessoas Rodrigues seja um personagem quase sempre clichê na literatura uma figura complexa quando analisada minuciosamente pouco estudado no ambiente acadêmico Marcos Vinícius Rodrigues recebeu prêmios nacionais além de figurar em diversas antologias mestre em letras e bacharel em direito o autor escreveu sobre Camus e sobre Eugênio de Andrade poeta português com verso de natureza amor-erótica parece oportuno investigar essa obra cujo tema principal constitui resposta a uma demanda de seu próprio tempo afinal a arte e o estudo acadêmico que sobre ela se debruça não podem ficar surdos a um movimento que nascido na segunda metade do século XX cresce a cada dia a luta pelos direitos da comunidade LGBTQI deve certamente contar com um incremento de estudos que revelam uma específica sensibilidade ao lado dos traços pertinentes a toda a humanidade é isso gente muito obrigado muito obrigado João e com essa personagem que se transforma diante dos nossos olhos e faz uma quebra de expectativas todo o tempo de um conto para outro nós encerramos as apresentações agora fica aí o convite para as perguntas aos palestrantes alguém fez aí meu amor você é maravilhosa Caroline Coelho excelente alguém Caroline Coelho eu acho que está aí e o Dinha o texto é sublime Fátima Barreto excelente apresentação Felipe parabéns bom eu Laís Vilena que apresentação linda Jéssica Eiroz maravilhoso que bom hein vocês Nayara Nay excelente apresentação Juliana pronto João Vitor Santos foi ótimo e mais deixa eu ver se alguém faz alguma pergunta Marcos Vinícius Rodrigues parabéns João João teve a alegria de ter o autor aqui presente eu que agradeço Marcos Nayara está elogiando aí Felipe eu agradeço muito a atenção de Marcos que abriu espaço na sua agenda para vir visitar a mesa nos ouvir muito obrigada aprendi bastante sobre a absoluta Taylor diz Marcos Vinícius Rodrigues pois é eu acredito mesmo que você aprendeu bom eu queria agradecer a cada um de vocês todos com apresentações que me deixam muito gratificada todas as quatro apresentações me deixam muito orgulhosa então muito obrigada a vocês não teve perguntas se alguém algum de vocês quer perguntar ao outro porque nós ainda temos 20 minutos eu apressei para deixar espaço para as perguntas e a fala de João foi acho que deixou quatro minutos só foi a fala que deixou mais tempo a de Felipe deixou também três minutos algo assim mas as outras eu não me lembro me lembro das duas últimas mas vocês gostariam de perguntar uns aos outros gostaria alguém gostaria de falar um pouco do dar uma notícia do seu trabalho totalmente eu acho que Juliana já fez isso Joane gostaria de dar uma visão geral do trabalho porque Juliana deu tempo no final ela disse eu estou escrevendo gostaria de falar mais Juliana não não Mirela estou satisfeita eu só queria mesmo agradecer vocês também eu amei os trabalhos João eu não conhecia a sua personagem eu vou até pegar para ler que eu gostei muito da sua apresentação e parabéns pessoal pelos trabalhos Marcos Vinícius está aqui escrevendo Mirelianos Unidos e eu vou acrescentar jamais serão vencidos bom Joane você queria dar uma visão geral do seu trabalho por favor sim posso sim a minha apresentação foi um recorte da dissertação de mestrado em andamento que deve ser defendida o ano que vem esperamos que no meio do ano que vem que é uma dissertação que é toda com a hora da estrela da Clarice e que nasce a ideia vem para mim de uma inquietação de um incômodo mesmo que eu tinha com algumas leituras que eu via da Macabé sempre vista como uma personagem sofredora como alienada enfim e não era assim que eu conseguia ver Macabé eu acho que faltava olhar para Macabé com cuidado considerando as pequenas ações e aí buscando essa fortuna crítica da Clarice que é extensa são 70 anos de fortuna crítica muito lida no Brasil fora do Brasil e tal eu observei que existem muitos estudos que pensam as personagens de Clarice pelo viés psicológico pelo viés psicanalítico e tal porque realmente é uma escritora que faz muito uso da introspecção psicológica do fluxo psicológico é natural que haja muitas leituras assim no entanto eu não encontrei muitos estudos que pensassem nas ações e aí eu pensei então é por aqui que eu vou são as ações que me interessam então é um trabalho que está pensando muito o rastro assim o pequeno o mínimo buscando essas ações que em Clarice são muito pequenininhas e que eu acho que são muito importantes nesse nosso tempo como eu tentei trazer aqui muito resumidamente no trabalho por causa do tempo são importantes para esse nosso momento de agora porque tentam nos caçar nos matar nos capturar de todas as formas e como eu costumo dizer eu acho que as grandes revoluções no geral elas falharam então talvez seja o momento das pequenas revoluções e é isso que eu estou tentando entender e construir nesse trabalho e é isso o ano que vem deve jogar no mundo por aí e aí eu quero agradecer também aqui o espaço agradecer a Juliana a Felipe a João por estarem aqui dividirem esse momento sempre muito importante agradecer a Mirella que é minha orientadora que tem me acompanhado e que eu já disse ela tem me levado para outro lugar em questão de escrita em maturidade teórica e tal agradecer ao pessoal da monitoria John Kleber Matheus e Letícia que estão dando todo o suporte para a gente muito obrigada mesmo foi excelente esse momento parece que tem mais a João Absoluta Taylor será citado em um romance de Ricardo Ismael sobre uma travesti chamada Darlene romance ainda inédito então João você já fica esperando para comentar Absoluta Taylor que sempre me fascinou porque a Elizabeth Taylor sempre foi uma figura muito fascinante então para mais de uma geração então Absoluta Taylor a Elizabeth Taylor é Absoluta então nasce a Absoluta Taylor não há quem não se identifique um pouco com a Absoluta Taylor que tem também esse esse caráter de afirmação da vida forte forte a despeito daquele prédio isolado Absoluta bom Felipe você queria falar um pouco do seu trabalho Felipe começou há pouco tempo o seu mestrado mas ele tem um longo convívio com as duas as duas mulheres que ele encontrou depois de adulto que são Rio da Rist e eu então nesse longo convívio ele já fez TCC com com Rist já fez PBI que três anos de PBI com Rist e agora ele entra no mestrado com Rist então a caminhada não é curta apesar de ele estar no mestrado agora vamos embora Felipe quer dizer alguma coisa eu digo um pouquinho então eu entrei com um projeto no mestrado na verdade que ele está sofrendo transformações muito profundas porque eu ia trabalhar com a ideia de representação de violência o mártir o verdugo a vítima no teatro de Hilda Hilt inicialmente eram três peças que eram as aves da noite o verdugo e o alto da barca de Camirim se eu não me engano eram essas três e eu ia fazer esse tipo de análise só que aí Eros me puxou para a temática do amor e aí eu acabei resolvendo enfrentar o turnão de imóveis de ti que foi um livro que Mirella me comenta para eu fazer o turnão de imóveis de ti já tem alguns anos e é um livro extremamente complexo eu não sou aquele leitor de Hilda Hilt que diz que Hilda Hilt é uma leitura fácil não acho nem um pouco e esse livro especialmente eu acho ele bem complicado mesmo e aí eu tinha um certo receio mas me senti preparada e estou aqui trabalhando com ele e aí a ideia é trabalhar com poética e erótica mostrar como nesse texto ela está ali elaborando uma reflexão sobre o processo de criação literária ao mesmo tempo que ela elabora uma erótica a parte principalmente de Maria Matamoros porque o turnão de imóveis de ti tem outras duas narrativas e eu vou fazer uma comparação com uma peça de 1968 para não abandonar inteiramente o teatro que é o visitante é uma peça que ela escreve o turnão de imóveis de ti é de 80 essa peça é de 68 então são 12 anos antes e é basicamente o mesmo núcleo narrativo ali o mesmo enredo que se tem então é isso é basicamente com o meu trabalho certo? muito bem e vamos ver o contexto que é que leva a essa alteração essa passagem chegou mais uma pergunta do perguntaram gostaria de saber de que forma vocês se relacionam com os personagens escolhidos para desenvolvimentos de suas pesquisas quem é que quer falar sobre isso? Juliana de que modo você se relaciona com Timóteo? depois eu vou passar para João Pimentel porque ele ainda não falou do seu trabalho Timóteo foi uma surpresa para mim porque quando eu comecei a estudar o romance eu foquei em uma personagem chamada Ana Menezes e Nina Menezes as duas mas aí eu percebi a dimensão a dimensão de Timóteo dentro do romance que era praticamente igual a das mulheres das outras mulheres do romance então a minha relação ficou muito mais próxima e é nele que agora estou focada por causa disso por causa da curiosidade que ele me despertou em relação às outras que começou eu comecei com ele achando que ele era um personagem pequeno e muito pelo contrário como eu falei na comunicação foi uma personagem que se agigantou então em relação com ele está ficando cada vez mais próxima pois acho que é isso você quer falar um pouquinho do seu trabalho e dizer também João como você se relaciona com a Absoluta Taylor sim então eu fui bolsista do Pibic por um ano e no trabalho na verdade a gente não escute Diabolura a gente escute A Tarde e Um Fauno e A Paz que Chegando Depois que ambos usamos os dois contos são de Café Malotov também mas a Absoluta Taylor que é a personagem que foi trazida aqui ela aparece em A Tarde de Um Fauno e Diabolura e o artigo está para sair em uma revista na revista Mosaico em 2022 e é isso como eu me relaciono com a Absoluta Taylor na verdade eu acho que para além do fato de eu enquanto pessoa LGBT e a Absoluta Taylor também enquanto pessoa LGBT a gente vê que a Absoluta Taylor é uma pessoa uma personagem complexa e que ela é forte que ela vive não só a vida dela mas ela vive através dos outros também os amigos e as pessoas que assistem ela nas baladas transmitem a vida dela com alegria e celebrando e eu acho isso muito importante na dedicatória do livro o Marcos Ministro ele dedica o livro para a verdadeira Absoluta Taylor então a Absoluta Taylor é uma personagem que ela verdadeiramente existe ela assim nesse boom assim das drags e da cultura LGBT que a gente está vendo nascer que já nasceu há um tempo acho que é assim muito difícil a gente não se identificar de alguma forma com alegria e com a luta de uma comunidade árdua que vem lutando há um bom tempo para poder viver e celebrar e ser e ocupar esse espaço na academia na televisão então não é só por ser LGBT que eu me identifico com a Missalta Taylor mas também por toda essa vida que ela traz a narrativa de Marcos Vinícius Rodrigues muito bom arrasou João está dizendo aqui o Daniel e eu também viu arrasou João Joane você fala um pouquinho aí como é que você se relaciona com Macabea vou falar bem brevemente porque assim eu tenho minha relação com a Clarice por exemplo é uma relação orgânica eu falo isso sempre é muito difícil às vezes quando estou com Clarice saber onde é que é personagem onde é que sou eu onde que é Clarice onde que sou eu enfim minha relação com Clarice é assim e com Macabea especificamente bom eu mencionei há pouco que a minha pesquisa sai desse incômodo do que eu via das leituras que eram feitas sobre ela mas a nível pessoal Macabea ela me lembra de coisas muito importantes que eu faço muita questão de não esquecer que é isso de aproveitar a vida do que se tem da vida Macabea me lembra disso assim demais sabe que é uma coisa que eu faço muita questão de não esquecer então falar dessa personagem estar em contato com essa personagem pra mim é uma forma de sentir o quanto que a vida é uma coisa rara e o quanto que a gente tem que experimentar demais esse espaço então só tinha como ser ela nesse momento da minha vida só tinha como ser ela é por aí muito obrigada Joane e rápido Felipe mas ainda dá tempo pra você dizer como é que você se relaciona com Matamoros porque eu estou também curiosa tá bom então como Joane eu tenho uma relação muito orgânica muito próxima com o texto de Ilda né e eu costumo pensar que na verdade todos os personagens de Ilda de alguma forma me contemplam né quando eu leio Albsena Senhora D né a Hilé Mesa eu me vejo ali eu me vejo em tudo porque realmente a gente seria bom amigo eu e a Ilda Hilsch eu costumo pensar nisso também e aí a Matamoros especificamente onde ela me toca é uma questão de admiração eu acho um texto monumental eu acho que dos textos de Ilda Hilsch é o que começa de uma forma mais linda né cheguei aqui nos outubros de um ano que não sei não me lembro é monumental esse texto monumental ela é uma mulher extremamente forte ela tem um fluxo de consciência né porque o relato é dela que me pressiona muito a força daquela voz da potência não consigo pensar em tantos pontos de identificação não mas penso mais em pontos de admiração né e aproveitando que eu falei de Tadeu né que vem na narrativa anterior talvez eu me identifique mais com Tadeu talvez eu me identifique bastante com Tadeu nesse poeta sonhador que quer fugir da realidade que está preso aí nas forças do capitalismo é um pouco do que eu sou eu acredito e é isso muito obrigada você quer falar Juliana sim sim porque vocês falaram que geralmente tem uma coisa pessoal entre vocês e as personagens né alguma aproximação comigo é diferente comigo a aproximação é mais pelo texto pela fala e pelas atitudes mas nada que chegue perto da minha personalidade talvez por isso que eu gosto tanto porque são pessoas muito apontas também isso aí até onde você pensa bom gente nós já estamos com poucos minutos eu vou aproveitar para agradecer a vocês já agradeci aos monitores a todos que nos acompanharam eu fiquei muito contente e agradecer muito a Universidade Federal da Bahia uma vez mais por essa oportunidade a toda a equipe que trabalhou para conceber esse congresso tá e dar um viva a UFBA porque é a nossa casa alguém quer se despedir eu me despeço então por todos nós estamos com quatro minutos a concepção de uma mesa de personagens foi uma coisa muito querida eu quis muito fazer isso e é uma forma de fazer uma declaração de amor através de cada um de vocês para a Universidade Federal da Bahia aproveitar uma coisa que Joane disse talvez a questão esteja nas pequenas ações revolucionárias mas eu ousaria dizer que elas precisam ser somadas essas pequenas ações quando somadas elas viram uma grande ação que é o caso desse congresso nós nos unimos para resistir resistir a esse período tão conturbado mas como sempre nós dizemos sim a vida e resistimos viva a Universidade Federal da Bahia então declaro encerrada a sessão do e ae ae '' Obrigado.